Eu tava no deserto também, né, do Sudão E aí o motorista parou bem antes, assim, né, do lugar Só que é deserto, né, areia Quando você olha a pirâmide, parece que tá perto Só que a gente tá falando de deserto, areia e miragem Porque tudo muda, assim Eu tava uns 3 quilômetros A mais de, sei lá, 40 graus Então uns 50 tranquilo Eu com a mochila nas costas Com roupa, blusa, calça Eu falei, agora eu vou morrer Eu não vou chegar nunca nessa areia fofa Né, nas pirâmides ali Sim E aí eu também não sou muito de pedir ajuda, né De fora, mas eu Anjinho, agora você vai precisar me ajudar Porque realmente eu não vou conseguir chegar Sim Não deu alguns segundos, escuto um trim, trim, trim Eu olho pra trás, era uma carroça com um burro e um cara Chegando Sim Basicamente eu peguei uma carona com eles até as pirâmides Ele foi o oásis ali passando Surgiu assim mesmo, brotou ali Oásis foi de burrinho e você E foi de burrinho até a pirâmide Eu realmente falei Gente, eu não vou conseguir chegar Sim Então, você falou assim São coisas que foram acontecendo na viagem Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Sejam bem-vindos ao meu canal aqui do YouTube E nessa entrevista eu trago uma convidada super especial Com uma história incrível pra contar pra gente Eu apresento pra vocês a Angelina Yamada Ela deu a volta ao mundo numa viagem que durou cerca de dois anos E a gente vai bater um super papo aqui Eu vou entrevistar como qual, onde, desde quando e aí? Eu resolvi te convidar porque eu achei a sua história muito interessante Eu gostaria de começar perguntando um pouco sobre a sua infância, sobre a sua família Que desde pequena você já era muito curiosa, exploradora Como foi assim? É, então, na verdade tem muito a ver com a Angelina pequenininha A minha Angelina Que desde criança, assim, uns 5 anos de idade eu simplesmente saia andando Então, no shopping já anunciavam assim Senhor Yamada, senhora Yamada Eu ia buscar só uma filha Porque eu saia andando no shopping, na rua Várias vezes eu fiquei perdida De ficar o dia inteiro fora, assim, de casa Sério? 5 ou 6 anos de idade já Peguei metrô, assim, sozinha Com 6, 7 anos já Peguei metrô, eu decorava as estações e andava Então, desde criança eu era assim Então, quando eu decidi viajar, né, a primeira vez Eu tinha 21, assim, né, já era mais velha na época Mas, é, foi muito tranquilo avisar meu pai, assim Porque ele já estava acostumado com a minha Angelina Desde pequenininha já Já era toda assim mesmo Cadê a Angelina? Uma hora ela volta É, era assim No começo eles ficavam desesperados, né Mas depois eles perceberam que eu era desse jeito Então, desde pequena eu sou assim Que interessante Se manifestou, então, né Estava lá Estava no seu ser já Eu vi que você trabalhava com o mercado financeiro É isso Então você fez faculdade Como que se deu isso? Mesmo eu sendo desde criança muito aventureira Eu sempre tive muita vontade de ser bem sucedida na carreira Vamos dizer assim, né Sim Então eu escolhi a administração de empresas, né Aquele tiro, sabe, assim, tipo Ah, vou tentar alguma coisa, né Até rola uma piadinha, né É, não sabe o que quer Fazer administração Aí eu fiz faculdade, né, de administração de empresas Eu sempre quis marketing, na verdade Que eu gostava, gosto ainda disso Sim Mas o meu irmão acabou me colocando dentro de uma entrevista num banco Aí eu passei E aí eu fiquei quase 10 anos no mercado financeiro Nesse período que você estava trabalhando no mercado financeiro O que você sentia, assim Você estava satisfeita ou ainda não tinha preciso viajar, sabe É, então, é que, na verdade, assim Eu comecei a viajar com 21 anos Eu já estava num processo de viajar e de ser mochileira São 14 anos atrás, né, que eu estou falando Era uma época que não tinha blogueiros Não tinha tanta informação como tem hoje na internet, né Nem tinha WhatsApp Google, Maps, essas coisas Então, era uma época muito difícil de viajar E eu comecei a perceber que era, entre aspas, fácil viajar Então, eu já estava viajando dentro do mercado financeiro Quando eu trabalhava Eu fazia minhas férias, eu fazia pequenas viagens, assim Era um pouco de, só de férias Mas nunca fui de fuga, né, vamos dizer assim Porque o mercado financeiro, por mais que ele seja estressante Eu curtia estar lá Eu gostava É, eu não saí por insatisfação ou por estresse absoluto Sim Eu saí do mercado financeiro para fazer essa viagem muito mais para encontrar um outro propósito Quer dizer, né, estressada todo mundo acaba ficando um pouco, vamos dizer assim É, acho que não tem jeito, sim Mas não foi o, vamos dizer assim, a gota d'água Não foi isso Nossa, que interessante isso Eu estava imaginando que em algum dia você se vê muito angustiada, assim, fala Eu preciso viajar, sabe, para me encontrar Então não foi esse o seu caso, né Não, não foi Eu fiz uma viagem que muita gente não sabe, mas eu fiz a transsiberiana Ai, eu quero muito fazer um dia Eu fiz dois terços da transsiberiana Sim E eu troquei e peguei a transmongoliana Então eu cruzei a Mongólia até chegar em Pequim Sim Na China Então eu mudei o trajeto um pouco, né, não consegui direto E foi nessa viagem, na verdade, que me veio no deserto da Mongólia Numa chuva de estrela cadente E era verdade, uma chuva de estrela cadente Calma, gente, não morra de inverno É, tinha acontecido alguma coisa no céu, tinha muito Eu lembro que era muito engraçado que também desde criança Eu olho o céu, vejo estrela cadente, eu ainda faço pedido, né Gente, eu estou com 35 anos e ainda faço pedido Eu não faço, não faço Eu sempre perguntava, eu quero uma resposta pra minha vida Né, eu quero encontrar o propósito Pra que eu vim aqui, né, na terra Era sempre assim, passava uma estrela cadente, era a mesma pergunta, passava outra Aí tinha uma hora até que eu falava, bom, já sabem qual que é a pergunta Olha, dá uma picadinha É, e aí foi que nesse momento me veio muita coisa que eu gosto Quem eu sou Eu gosto muito de viajar Então na época eu já tinha viajado uns quase 10 anos, eu acho Eu gosto muito de fotografia, né, de tirar fotos E eu gosto do trabalho voluntário Então eu sou voluntária desde os 14 anos, eu faço trabalho voluntário Então me veio algumas paixões, assim, isso tudo olhando pro céu, sabe Eu me vi viajando, eu me vi fotografando, eu me vi ajudando as pessoas E eu falei, por que não juntar tudo que eu gosto e que me toca o coração, né, nenhuma viagem A partir daquele momento eu tive certeza que eu tinha que sair daquele ambiente confortável, vamos dizer assim, né, de carreira Pra me lançar, então, nessa outra viagem Eu só esperei um pouquinho, né, até pra organizar a casa, vamos dizer assim Mas naquele dia em diante eu nunca mais olhei pra trás e me arrependi Ou deu aquele medinho, será que é isso mesmo, né, será que eu devo fazer? Não Naquele dia em diante eu nunca mais olhei pra trás e falei Não teve dúvidas, não teve crise, não quis voltar atrás Não, não tive nenhuma crise, aliás O que é maravilhoso, né, foi de fato um encontro Às vezes a gente procura alguma coisa e não sabe exatamente o que procura, né Mas você sabe que quando essa resposta chega Simplesmente não há mais perguntas Fica só no ar, assim, aí, eu quero mais, quero mais, quero ir adiante Eu acho que você sente cada vez mais motivado a perseguir o caminho de encontro Então você fazia várias viagens, né, que não foram tão longas quanto a volta ao mundo E nessas viagens eu vi que você também fez o mochilão pela Europa Eu fiz intercâmbio pela faculdade, estudei na Hungria, em Budapeste O lugar já era mais barato, né, no leste europeu E aproveitei o final do intercâmbio pra fazer uma viagem Eu tinha muito pouco dinheiro Na época eu tinha 18 dólares por dia de orçamento, né, de budget Que dá, sei lá, na época uns 15 euros também, né, por aí Pra viajar Só que isso também, eu queria viajar pela Itália Que não é barato, né, mas era assim O Croácio também Então eu não tinha muito dinheiro Então pra eu poder fazer isso Eu precisava economizar de alguma forma, né Porque só um albergue já na época já custava 20 euros Uma noite E se meu orçamento é de 15, não dá nem pra dormir Então, naquela época eu comecei a fazer Couchsurfing Porque eu também usava Hospitality Club Que hoje só tem o Couchsurfing mais Comecei a ficar na casa das pessoas E comecei a viajar de carona, né Pra justamente conseguir entrar dentro do meu orçamento A ideia iniciar era viajar, então, talvez um mês Se o dinheiro fosse acabando Mas no final das contas eu viajei dois meses pelo laje europeu E um pouco da Europa também, né Da ocidental E com esse dinheiro, assim Então foi super tranquilo Já viajava de carona, né Primeira vez foi na Nova Zelândia Que eu pedi carona E então Quando eu estava na Europa foi mais tranquilo Vamos dizer assim E você pelo Brasil já viajou? Chegou a viajar de carona? Já, já bastante também Como é a questão de ser mulher e enfrentar esses perigos Assim, esses medos Que permeiam a gente? É, bom Tem várias questões, assim, pro ser mulher e viajar sozinha, né Sim Mas especificamente de carona Eu, honestamente, eu não indico as pessoas, as mulheres a viajarem de carona Indicar, né Eu sempre conto a minha história Mas é muito perigoso, assim Eu já fui, nessa viagem da Europa, do leste europeu Eu fui assediada cinco vezes Óbvio que no mundo, no universo onde eu viajei, sei lá Mais de 50 caronas, então não dá nem 10%, né Sim Mas, assim, eu sofri assédio de o caminhoneiro tenta encostar em mim De parar na frente de um motel, de ter que descer De ele mostrar cenas obscenas De não conseguir falar a língua deles, né No leste europeu eles não falam tanto inglês Então na carona é muita mímica, né Tipo, Brasil! Mas com essa cara de japonês Papá, Japão, Japão E aí você vai tentando, com mímica, contar um pouco da tua história, né Mas você não consegue desenvolver uma conversa Então acaba ficando muito fragilizado Porque depois de duas horas de carona, o que você faz, né Então tem gente que vai com as intenções, vamos dizer Se oferecendo carona Eu fico na estrada mesmo, né Que eu não fico no poço de gasolina com uma placa Sim Eu fico na estrada com o dedão O famoso gesto É, e na época não tinha todos os aplicativos Eu andava com o mapa de papel E ficava mostrando onde eu queria ir E se ele não chegava até lá Mas ia no meio do caminho Eu descia, né Mas é perigoso Então eu não indico muito No Brasil eu sofro mais assédio do que lá fora Então, é... Não é também tranquilo Pra mulher, se for fazer Ah, Angelina, mas eu quero muito viajar de carona Porque eu não tenho dinheiro E aí eu acho legal, né Que a carona não é só o dinheiro É uma troca de experiências, né Acho que hoje a viagem é muito mais pra mim Conhecer pessoas e histórias Do que mais uma igreja Mais uma praia, sabe Mais uma paisagem bonita O que é muito legal Eu já fiz muito Mas hoje pra mim é conhecer pessoas, né E a carona te possibilita conhecer novas pessoas Novas histórias, assim, né Então eu viajo de carona hoje ainda Não pra uma questão financeira somente Mas principalmente pra me conectar com as pessoas Então se alguém me pergunta Você fala assim Nossa, Angelina, eu quero muito viajar de carona O que eu faço? Aí eu já indico Então vai pro posto de gasolina Porque aí você já consegue olhar pra pessoa, sabe E falar Hum... O que eu sinto? É, usar o seu sexto sentido de mulher, né Pra chegar e falar Não, eu acho que essa pessoa é legal Ou é um casal, né Ou é uma mulher Isso, ou uma família Que é mais só se convencer Uma família dificilmente vai parar na estrada Pra te dar carona Sim Porque ele vai tá com medo do filho Atrás Mas ali no posto de gasolina, né Você sendo simpática e tal É muito mais fácil Uma abordagem mais E você... É... Segura também pra eles... Só que demora um pouco mais Aqui na estrada é papum Assim, às vezes eu não... Eu ia colocar o dedo assim Já parava várias vezes Várias vezes É, eu já parava o carro É Que tá meio na cara Que você tá lá com a mochila, né No meio da estrada Só você É, aí eu acho que essa menina quer carona Sim Mas eu não indico muito Assim, é bem riscado, né Mulher É, eu tenho uma amiga, por exemplo Que ela estudava em Londrina E ela sempre pegava carona Pra vir pra São Paulo E uma das dicas que ela me deu Assim, caso eu quisesse pegar carona Era pensar, inclusive, na minha roupa Em questão de Usa calça de moletom mesmo Roupas largas Pra não chamar atenção Né Infelizmente, isso é um fato Você... O que você tem a falar sobre isso? Você acha que é importante também pensar Nessa questão da roupa? Com certeza A roupa e até... Por exemplo, eu não... Bom, já não uso maquiagem, né Sim Mas até não ficar, sabe Se maquiando muito, assim Sim Porque eles podem achar que você pode Né, uma garota de programa Eles podem confundir Sim Eu não uso decotes Eu sempre uso a camiseta larga Não fico mostrando muito a silhueta do corpo Né Eu não uso saias, né Não fico mostrando perna Sim Então, a forma que eu vou Pra pedir carona De me vestir É pensando sim E não... Não querer demonstrar alguma coisa a mais Sim Né Porque as pessoas podem olhar e achar que você tá E imaginar o que elas quiserem Isso Eu evito muito, assim Não uso nada muito decotado Por mais que a gente fale dessa questão da liberdade da mulher Também não é chegando assim num lugar e fala Não, agora são as minhas regras Eu quero ir assim, eu vou pedir carona sim Né A gente também tem que pensar um pouco Que a outra pessoa Ela também tem uma certa liberdade Que por mais que venha até o seu limite Ela pode fazer alguma coisa, né Com certeza Mas isso também é De certa forma, independente da roupa Pode acontecer, né Em N situações Mas eu acho que A mulher também precisa se resguardar, né Nesse sentido Infelizmente, né A gente não tem total liberdade Ainda mais estando em outro meio Em outra cultura Onde as coisas funcionam de uma forma diferente, né Vamos voltar então Para os preparativos da Volta ao Mundo Quando você estava no deserto da Mongólia, é isso? Você encontrou seu propósito e falou Agora vai, vou dar a volta, vou viajar por muito tempo E como foi esse preparativo? Então, na verdade, eu nem me preparei muito Porque como eu ainda estava trabalhando Eu sou muito intensa naquilo que eu faço Então eu não queria estar no trabalho Pensando, sabe Viajar e fazer trabalho voluntário Eu estava meio desconexo ali, sabe O pensamento Então, até o momento que eu pedi demissão Eu não planejei nada Nem os países que eu ia visitar Quanto tempo Eu falei, ah, deve ser mais ou menos um ano Alguma coisa assim Quando eu pedi demissão Aí foi muito mais fácil para mim Aí eu consegui, então, realmente pensar na viagem E não estar 100% no trabalho Sim A partir daquele momento Eu comecei a pesquisar lugares que eu poderia ir Quando eu tomei essa decisão Eu já conhecia mais ou menos uns 40 e poucos países, né Então a ideia dessa grande viagem Era passar por lugares que eu não conhecia E que precisasse da minha ajuda Todo lugar do mundo inteiro Vai precisar de ajuda Mas o meu foco era Ir para alguns lugares que fossem um pouco mais fáceis Vamos dizer assim Então eu comecei pelo Haiti, por exemplo Bem fácil Um ano e meio depois do terremoto Fui para lá Mas a escolha dos países foi Eu entrei no site de uma ONG internacional Que eles estão em mais de 150 países Então eu fui olhando onde eles estavam Então eu facilito que eles estão em todos, né Basicamente Mas eu fui escolhendo os países que me tocavam as fotos A história da região, né Então, por exemplo, foi um ano e meio depois do terremoto do Haiti E o chamado do site era justamente contando Que mesmo após passar desse tempo O Haiti ainda estava um caos Em que as pessoas ainda moravam nas barracas Em que não teve a reconstrução da cidade Da capital Porto Príncipe Então aquilo me chamou ontem E eu falei, é para lá que eu vou Então eu fui escolhendo os países De acordo com a necessidade dos lugares E obviamente fugindo do frio Então eu não queria pegar frio extremo Porque como eu prefiro viajar no calor E até pela minha mala Eu viajo com uma mochila muito pequena De 34 litros, né Eu segui os países e o clima Então foi mais ou menos assim Mas não era muito planejado Era só uma ideia E a ideia era ficar mais ou menos Entre um ano e um ano e meio Por quê? Porque como eu ia fazer trabalho voluntário E cada lugar que eu fosse parar Eu ia ficar um mês Então os lugares que eu parei Eu fiquei um mês Só que por exemplo Para ir para o Haiti Eu passo pela República Dominicana E aí eu falei, ah, deixa eu aproveitar Um mês daqui também? Não, não tem Aproveitei para fazer um trabalho voluntário Mas para chegar no lugar Esse translado, vamos dizer assim Eu aproveitava e tirava umas mini férias Sim Então por isso que acabou ficando De um ano de trabalho voluntário E o restante era o deslocamento Então a ideia era fazer 12 países Ou 12 cidades, né Na verdade Trabalhando voluntariamente Um mês cada Às vezes você passava assim Por algumas capitais Então cidades que tinham mais infraestrutura Mas foi focado Mais por cidades mais simples Ou não? Era, foi bem de bebs Era essa nova assim, ó Pra onde eu vou? Eu senti o lugar Então o seu roteiro Ele acabou sendo montado Em cima dos projetos Que você sentiu vontade de participar Assim, eu vou ajudar Eu quero ir lá contribuir Eu acho muito lindo essa troca De pessoas que falam Ok, eu tenho a minha vida Eu tô bem Mas peraí Deixa eu compartilhar a minha felicidade E o legal é que você foi em vários cantinhos do mundo, né? E isso é maravilhoso São sementes que você plantou, né Angelina? E às vezes a gente não precisa ver Não precisa estar ali Pra acompanhar O que aquilo vai se tornar Quando você começou a viagem Qual foi a tua primeira impressão É hoje É hoje que eu vou sair do Brasil Foi tranquilo assim Mas eu cheguei no aeroporto Com aquela alegria Com aquela esperança De que tudo ia dar certo Eu vou e volto E vai ser incrível É O meu primeiro mochilão Eu peguei metrô, né? Aí você Parece que quando você coloca A sua mochila nas costas Você já sente a vontade Peraí Eu preciso andar um pouco Já dá aquela Já sai andando, né? Já coloca a mochila já Parece que a viagem começou agora Quando você coloca a mochila nas costas E aí eu peguei o metrô Eu tava até comentando com a minha namorada Aí o metrô ia passando Eu Sabe? Cada vez você vai sentindo aquela Mais próximo, né? Você fala Nossa Que delícia E você só tá no metrô com a mochila nas costas Assim Você já tá curtindo A viagem já acontece, né? Eu acho isso muito legal É divertido também, né? Com certeza Os medos que você sentiu também Ao longo dessa sua volta ao mundo Foram os mesmos, né? Você viajou bastante antes Então você, de certa forma, tava acostumada Não sei se você pode dizer que é um choque pra você Mas esse contato com uma cultura diferente Porque você viajou por vários países Então são culturas muito diferentes É Como que foi? Então, na verdade, eu não... Eu sempre falo assim Acho que uma das coisas que me ajuda muito a viajar Eu não tenho medo Sim Porque o medo te trava Sim E o medo atrai Quando você tem medo de sair à noite Porque você acha que vai ser assaltada Você já tá saindo com a bolsa agarrada Sabe? Olhando pros lados E você não curte Então é uma coisa minha Que eu não... Que é ruim Que eu não tenho muito medo Então é... Eu não senti isso, sabe? Assim Durante a viagem E mesmo as primeiras Realmente eu fui Sabe? Sem medos Acreditando Que tudo ia dar certo Sabe? Assim, né? Acho que Nesse momento Independente da religião Ou do que você acredita É importante ter fé Ao longo da sua volta ao mundo Teve alguma frustração Assim que você Que te pegou de jeito Assim, sabe? Que você falou Poxa, mas isso Realmente me deixou chateada Ah... É... Acontece, né? Bom, eu fui pro Sudão Não era pra ir pra lá, né? Eu acho Mas era justamente Eu tava tirando Alguns documentos Pra poder cruzar O Sudão Né? E aí eu tava Não sei como se fosse uma embaixada Assim E eu cheguei num horário Em que tinha acabado de fechar Sim E eu só podia voltar No dia seguinte Só que eu só tinha visto Muito curto no Sudão Então eu não podia perder dias E eu tinha que cruzar O Sudão E eu chorando, assim Porque é um país Muçulmano Primeiro que não tem turista Depois não tem mulheres Viajando sozinha É um calor infernal E eu com roupas, assim Cobertas, né? Não usei burka Mas eu tava com... Né? Usando calça Blusa Cobrindo a cabeça E era Ramadã Que não podia nem comer E nem beber A partir do momento Que tem o sol E aí aquele momento Que eu falei Por que Que eu vim aqui? Sabe? Assim Aquele desespero De falar assim E nada dando certo Eu recebendo Entre esses preconceitos De eu estar viajando sozinha Mulher Né? As mulheres Me olhando com preconceito Porque pra elas Poderem sair de casa Pra ir pro mercado Elas precisam do marido Do irmão Sim E de repente Eu lá Então você Mentiu o preconceito Das próprias mulheres Sim, sim Países muçulmanos Sim Principalmente E aí eu lembro Que eu falei Gente, eu não sei o que eu faço E eu comecei a chorar Sabe? Assim Eu não choro não Né? Por isso Mas eu Me questionar Por que que às vezes Eu fico insistindo Sabe? E ir pra alguns lugares Tipo Por que que eu precisa Pra lá Por que que eu precisava ir pro Sudão? Sabe? E foi muito assim Quando eu comecei a chorar Assim Quieta do meu canto Assim ali Aí um homem apareceu E falou Posso te ajudar? Eu falei Agradeço Mas não Porque eu tenho que Me voltar amanhã Pra ver se eu resolvo O meu problema da papelada Né? Sim Ele não Pera um pouquinho só E ele foi lá Organizando algumas coisas Tal E aí em menos de uma hora Tava tudo resolvido Mais do que isso Ele me chamou Pra ir na casa dele Conhecer a família dele E as filhas dele E a esposa dele E pra comer na casa dele Eu falei Não, mas vocês não podem comer Ele Não A gente não pode Porque a gente é muçulmano Mas você pode Você não é, né? Nossa Enfim Passei a tarde inteira Na casa dele Com as filhas dele Né? E foi muito legal Porque as filhas Elas são fanáticas Por Hollywood Sério? Então elas começaram A falar de filmes Começaram a dançar Beyoncé Uou E eu lá Eu como assim Elas Você não é o meu Como assim? Você tava lá já E aí no dia Que deu um certo desespero Aí aconteceu isso Sabe? De alguém aparecer Um anjo aparecer na minha vida E resolver a minha papelada Meu Deus E de ter um dia incrível E no dia seguinte Eu continuei minha viagem Como tinha acontecido E aproveitou super o dia Super Caramba É muito fácil Encontrar trabalho voluntário Sim É só você realmente Querer com o coração Eu nunca demorei Mais que três dias Nessa viagem Pra encontrar algo Pra fazer Pra ajudar Nunca Nessa viagem O máximo que foi Foram três dias Porque eu cheguei Numa sexta Aí ficou sexta Sábado e domingo Aí quando chegou Na segunda Eu falava Gente eu não acredito Que eu vou ficar quatro dias Sem encontrar nada E aumentar esse prazo Eu andando na rua Eu tava na Etiópia Numa cidadezinha minúscula E aí eu tava andando na rua Falei gente eu não acredito Que eu não vou encontrar nada aqui Assim sabe Eu andando naquela tristeza Por que eu vim aqui nessa cidade Eu deveria ter ficado Em Adzababa Na capital Sim E aí eu olho pro lado Tinha lá Departamento social Para mulheres da comunidade Eu não Eu entrei lá E eu falei Eu queria conversar Com o responsável Bom eu conversei com a diretora E na hora Ela me arranjou Três trabalhos voluntários Para fazer Às vezes parece difícil Que eu fico me questionando Por que Ou será que tá na hora De voltar né Não dá nem um dia Não completa nem 24 horas Já acontece alguma coisa Que te Angelina não para Não vem cá Não para Você tá no caminho Sim Tá aí Tá no caminho Então assim Aconteceram sim Várias histórias Mas assim São infinitas E todas elas Acontece alguma coisa Boa Boa 14 anos sendo mochileira Agora Tomar um chá Com a gente linda Para contar as histórias dela E coisas que te causaram Muita estranheza Assim Muito diferente Porque você falou Nossa Que situação Que coisa peculiar É Acho que vários também né Mesmo dentro do Brasil A gente tem tantos Brasis né É E a gente sempre leva Uma boa surpresa né Vamos dizer assim É Mesmo por exemplo No Haiti Então eu chego lá É um país Que o voodoo é muito forte Sim Então eu não tô acostumada Com esse tipo de Religião e filosofia Então eu levei um pouco De susto Na África Também visitei Países em que Eles trabalham muito Com magia negra Então tem mercado De magia negra Eu gostava de visitar Mas é um pouco estranho Vamos dizer assim né Comidas né Que eu gosto de comer tudo Que eu acho diferente né Então Duas Escorpião Lagarto Minhoca Baratinho É Tudo Botava pra dentro Filhote de morcego Eu já comi também Enfim Então a partir da comida Sempre eu acho diferente né Eu acho muito interessante Mas até os bichinhos Já começaram a ficar algo Normal assim Sabe Pra mim Não é uma coisa que fala Que nojo Dois escorpiões É por favor Bem açadinho viu Ao ponto Ao ponto É Essa tarântula Ao ponto Por favor Ah claro Acontece muito assim A vestimenta também né Assim Como as pessoas se vestem Né Então as vezes Tem lugares que o homem usa O sarom Que parece uma saia né Produtos na cara né Então alguma terra Argila Eu vistei tribos né Várias tribos africanas Incrível Incrível E aí tem uma tribo Que eles colocam Eles são todos marrons Assim de terra Sabe Assim aquele O vermelho Sim Eles pintam Todo o corpo A cabeça O cabelo Tudo assim Eles ficam todos Cheis de terra Assim Sério Então Você passou ali Fez um tratamento Talvez Poderia É verdade né Deve ser muito bom Não é Acabei não fazendo Eu acho que quando você está aberto para o novo Né E você entender que A gente está numa bolha né Do jeito que a gente se veste A gente pensa Ou a gente come E aí quando você Se lança Né Para conhecer o mundo Você realmente tem que estar aberto Para receber Esse tipo de informação Obviamente quando eu vou para lugares Por exemplo Que a mutilação Para as mulheres Né Assim na África É algo que eu Eu não fui muito a fundo Até porque Eu não queria ficar questionando as pessoas Entende De falar Não isso é errado Porque Não estou falando que eu tenho respeito por isso Sábamos assim Mas Eu não queria entrar nesse Sabe Nesse tipo de Nesse embate É Nesse tipo de discussão Assim Porque é algo cultural E até quanto eu quero falar Sobre Burkan Sobre usar Né O véu Sobre se cobrir Eu viajei por muitos países muçulmanos Fiquei na casa de várias pessoas muçulmanas Nenhum momento eu fiquei Sabe assim Questionando Mas por que você usa Acho que mulher tem que ser livre Sabe assim Não era o meu Não é o meu papel Assim nessa viagem Né Então é isso Eu vi muita coisa diferente Que me causa muito Pensamentos Né Sei lá A Índia Onde as pessoas ainda tem casamento arranjado Ainda existe a diferença de castas De novo A gente Aqui a gente consegue discutir O que eu penso O que você pensa Mas chegando lá Eu não entrei nesse mérito Vamos dizer assim Sabe De ficar discutindo Mas que me causa assim Vários pensamentos Né Várias opiniões Né Por exemplo No Timor-leste Eu trabalhei numa ONG Em que ela De uma brasileira E essa ONG Ela recebia meninas Que foram violentadas Pelo próprio pai E ficaram grávidas E você entender que aquilo Naquelas tribos É normal O incesto É algo que é chocante Sim Né É algo que você dá vontade Assim De sair Sabe assim Batendo nesses homens Que estão fazendo isso Ai eu imagino Mas enfim Então é difícil Você lida com situações E com cultura E com tradições Que são contra aquilo Que tudo que você acredita Como Não sei Como liberdades Como direitos humanos Eu imagino Isso é uma das questões Também Que aqui Já me indignam Né Porque É o que você falou É muito delicado A gente chegar E impor Não Mas tá errado Mas Você veio de Uma cultura De um mundo Você tinha a sua educação Na sua casa Depois tinha A cidade onde você morava Um país Você pertencia A uma coisa diferente Né E você chegar E ficar apontando Eu acho que isso É um cuidado Que todo viajante Deveria ter Com certeza Eu acho que tem que respeitar Né Então por exemplo Egito Não é porque é um país turístico É que você vai de shorts E de blusinha E acontece isso Jordânia Petra São países muçulmanos Sabe Mas Jordânia Petra As pessoas vão pra lá De shorts E de blusinha De alça A gente tá falando De país muçulmano Sabe Não importa que tem Muito turista Nesses lugares Você tem que respeitar O lugar Então eu indico sim As pessoas a entenderem Um pouco mais Sobre a cultura Que esse tipo De cuidado Pra um viajante Tanto faz ser homem Ou ser mulher Eu acho importante sim Então Conhecer Pesquisar Sobre o lugar Uma liçãozinha de casa E até Se atentar Aos gestos Então tinha O que aqui Por exemplo Pode simbolizar Uma coisa muito boa Em outro país Era uma ofensa A outra pessoa Eu não uso Por exemplo Eu evito muito Sabe Fazer assim Ou fazer Porque eu sei que Tem uns sinais Que falam Que é Então eu evito Eu sempre Por exemplo Na hora de agradecer Eu do mesmo jeito Eu agradeço assim Então é Que acho que é Mais universal Mas outros gestos Sei lá Você faz Algumas assim Ok De repente Obrigada Então Eu acabo evitando muito Eu acho assim O quanto mais neutra Você entra na cultura Das pessoas E é como se você Não estivesse ali Eu acho que A sua vivência Ela vai ser De uma certa forma Muito maior Porque você consegue Ver algo de fora E além do mais Você vê a tradição Como de fato ela é O percurso Que as coisas tomam Naquele contexto Naquele país Uma curiosidade Principalmente ligado A mulher Por conta De ser fisiológico Da mulher Como que você Fez com a questão Da menstruação Porque Eu imagino Que por exemplo Você passou por tribos Certo E lá Ai Como é que funciona Tem uma vendinha Você comprou Um pacote de absorvente Ou você tomou Um remédio Como é que foi Então Quando eu comecei A viagem Eu pensei em tomar Aqueles remédios Que você para de menstruar Sim Mas Eu não tomo remédio Então eu achei Que ia ser muito agressivo Eu ficar 18 meses Né Assim A ideia inicial Viajando Primeiro com tanto remédio Né Assim Que você tem que andar Com descrição de médico Pra você viajar Em vários países Você precisa disso Então eu comprei Na verdade Um monte de cartela E um pouco antes de viajar Eu fiquei pensando Eu falei Ai Não Eu acho que É isso A mulher vai menstruar Eu não tomo remédio Né Ia ser uma coisa Pra viagem Eu falei Eu não queria mudar Isso no meu corpo Sim Eu dei tudo Pra uma amiga minha Que já tomava isso E eu resolvi menstruar Né E pra mim foi bem tranquilo Porque assim Muitas voltas ao mundo Que as pessoas fazem São em grandes cidades Né Mas eu Como você mesmo mencionou Eu fico em um lugar Meio remoto Então eu só Com antecedência Eu tinha sempre lá Guardado um pacotinho Né De absorvente interno Externo Mas eu Eu sempre tinha comigo Porque Fato é que não é Todo lugar que vai vender Assim fácil Vamos dizer assim Ou às vezes era muito caro Até pela distância De grandes cidades Mas eu andava comigo E tranquilo A única coisa que acontecia É que várias vezes Ficava na casa das pessoas Né E aí eu não ia jogar isso Porque assim Até o banheiro Era mato Onde eu ficava Assim Na casa das pessoas Então Eu andava com saquinhos De lixo Em que eu colocava O meu lixo Sim Né Então se eu precisasse Eu colocava no saco E carregava o lixo comigo Perfeito Aí chegando até um lugar Onde você pudesse descartar Descartar Aí eu descartava Até pra não causar Constrangimento Assim né Pras pessoas que estão Me acolhendo Né Ai ótimo Fica uma super dica Porque eu acho que as mulheres Que querem viajar Fazer esse modelo De viagem Que você pratica É uma coisa Que eu também Ficava pensando Poxa Mas como eu faria Né Então tá ótimo E a questão da solidão Porque você Fez trabalhos Voluntários Em diversos lugares E ainda assim Você Você é você E tem aquela A questão da solidão Que todo ser humano sente Como é que foi Isso pra você Como você Sentiu Eu acho engraçado Porque A palavra solidão Não sei porquê Mas parece que tem um lado Meio negativo Às vezes Né Quando eu falo Ah é Parece Sabe Que já me perguntaram E você falou Será que eu sinto solidão? Porque uma coisa que é muito Claro assim Pra quem viaja É que você nunca tá sozinha Independente da religião Né Tem natureza Tem Deus Tem os anjos Né E eu acho que tem O contato com você Mesma Sabe A gente nunca se dá Tempo suficiente Pra gente estar Só com a pessoa Né Que é Então O estar sozinha É você se conectar Com você mesma Sabe Naquela sua conversa Se entender mais Então Eu nunca me sentia Sozinha Vamos dizer assim No meu caso Especifico também Que eu ficava Muito nas tribos Ficava fazendo meus trabalhos Dentro do trabalho voluntário Não fica sozinha Justamente porque Você tá ajudando Um monte de gente Crianças Adultos Idosos Enfim Animais Mas quando Por exemplo Eu me retirava Eu alugava um quarto Pra ficar Pra dormir Tinha esses momentos Né Vai de noite Mas que de novo Assim Era esse momento Que eu tinha o contato Com a Angelina Sabe Assim Então era uma conversa De mim Pra mim Sabe Assim Eu comigo mesmo Ali Então eu nunca tive Problema mesmo Com essa questão Eu acho isso ótimo Porque existem pessoas Que tem um pavor Muito grande De ficar sozinhas Nesse confinamento E eu acho que São nesses momentos Que você também Tem a oportunidade De se conhecer melhor Nossa E aí O que eu achei Dessa vivência Como é que foi pra mim Pra quem tem Por exemplo Um pouco de medo Receio de ficar sozinha É isso Escolhe lugares Assim Mais tradicionais Vamos dizer assim Vai assim Então vai pra Argentina Que é do lado Sabe Ou mesmo no Brasil Grandes cidades Assim Não tem como ficar sozinha Se você tem receio De ficar sozinha Começa num albergue Faz couchsurfing Sabe Faça opções E escolhas Pra evitar De você entrar Numa situação Que você não vai se sentir bem Dessa viagem Tem algum lugar Que você mais gostou Você consegue escolher Um assim Ah é muito difícil Difícil né Todo mundo pergunta Muito isso né Ai qual que o país Você mais gostou E precisa ter Um que você mais gostou Não Acho que Todo momento é diferente Né Sim E o que faz a viagem É muito o contexto Sabe Então tem as paisagens bonitas Ai como se gostasse Tem praias lindas Tem desertos lindos Tem cidades lindas Né Mas a viagem E o lugar Que você vai achar perfeito É todo um contexto Sabe Da companhia que você tava Do tempo que tava Às vezes do clima Do lugar né Às vezes tá lá no Em Paris Mas teve um atentado Então que adiantou Você tá num lugar Em que tá aquele clima De tensão Sabe A comida que você experimentou Sabe Aquele restaurante Daquele cara Que teve aquele tempero Sabe Sim Então tudo isso Faz tanta diferença Que no final das contas É difícil você Escolher um O que aconteceu muito É que nessa grande viagem A África Pegou um lugar muito especial Assim dentro de mim Então Sempre quando eu penso Qual que é a próxima viagem A maioria das vezes Relacionada com algum país Na África Angelina Conta pra gente Uma experiência Que te marcou muito Ao longo dessa viagem Alguma historinha Isso Bom tem várias Histórias Mas tem uma que é muito legal Assim Que a gente às vezes Não consegue entender Quando as nossas Pequenas atitudes Tem um impacto Muito maior A gente não consegue ver Sim E aí eu Bom Eu tive um chamado Eu fui pra Fronteira com a Síria Eu trabalhava num projeto Relacionado com Reutilização de água No Mar Morto Mas eu tive o chamado De trabalhar com os refugiados Então eu saí do Mar Morto Fui até a fronteira com a Síria Na época Era o maior campo de refugiados Vivo Que recebia pessoas Sim E fui lá então Trabalhar Só que o único hotel Da cidade estava lotado Porque todas as ONGs Estavam lá E então O hotel tinha muita gente Das ONGs Então não tinha lugar Pra dormir E era muito longe Da capital Da Jordânia E de Amã Então eu Não sabia onde O que fazer E aí eu conheci Umas meninas Que eram estudantes Da Malásia E que Elas abriram A porta da casa delas Pra eu dormir lá Então a ideia Era eu dormir no sofá Mas as meninas Juntaram duas camas De solteiro Pra eu dormir com elas Lá Num dos quartos E foi muito incrível Estar com elas Elas sem dinheiro Cozinhavam pra mim Almoço Café da manhã Almoço e janta Elas faziam Não deixavam Eu colocar nada De dinheiro Ou comprar nada Toda vez que você comprava Alguma coisa Elas davam bronca Porque elas falavam Você tem que economizar dinheiro Você faz voluntariado E tal Elas queriam muito Ir comigo no campo De refugiados Mas eu entrei Ilegalmente Então eu entrei De outras formas Vamos dizer assim E eu falei Eu acho muito perigoso Pra elas irem comigo Então eu falei Infelizmente Eu não indico Vocês a irem E eu todo dia Voltava E eu contava Uma história E como eu economizei Dinheiro Com hospedagem E acomodação Então o que acontece Durante a minha viagem Toda vez que alguém Me ajudava Com dinheiro de comida Ou de hospedagem Eu pegava esse dinheiro E transformava isso Em doação Por quê? Porque eu já tinha Um orçamento na minha cabeça Se eu estou economizando É porque alguém me ajudou Então esse dinheiro Eu não queria guardar pra mim Então transformar Então todo o dinheiro Que eu gastei No meu trabalho Com os refugiados da Síria Nesse campo de refugiados Então brinquedos Livros Eu tirava foto Dos bebês Nascidos Imprimia E dava Para as mães Assim né Esse dinheiro Vinha Porque era um dinheiro Que eu gastaria E que eu não gastei Porque essas meninas Me acolheram E o que aconteceu É que eu fiquei Fiquei umas duas semanas Nisso Porque eu fiquei duas semanas No outro projeto E aí eu saí então Da Jordânia Para ir para o próximo Voluntariado E isso foi em junho De 2013 Em julho de 2013 Começou a guerra química Foi a primeira guerra química Primeira não Mas foi a que mais Saiu no noticiário Que começou a ter guerra química Na Síria naquela época Eu fiquei super chocada A balada Eu queria voltar Pra Jordânia Nessa eu já estava na África Eu queria voltar Pra Jordânia Pra poder fazer alguma coisa Porque o campo de refugiados Já era lotado Sim Estava recebendo Muita, muita gente Assim E eu estava super triste De repente recebi Um e-mail das meninas E elas falaram Você vê o que está acontecendo Eu falei Vi Eu queria muito voltar Mas eu já estou muito longe Agora Já estava na África Eu vou rezar Para essas pessoas Espero que dê tudo certo E elas falaram Então Eu tenho um prédio Aqui do lado De onde elas moravam Que virou um campo De refugiados Também Que a cidade Não aguentava mais Esse campo De refugiados E eles pegaram Alguns prédios E esvaziaram Para colocar pessoas Lá dentro Também E elas falaram Assim Então A gente nunca conseguiu Ajudar antes Porque você achava Que era perigoso Agora Agora a gente vai Nesse prédio E elas foram Para a Jordânia Para aprender Mais sobre o islamismo Sim Elas são da Malásia E aí elas falaram A gente vai lá Para ler O Alcorão com eles Caramba Que história Meninas de 20 anos De 19 e 20 anos de idade Eu nessa época Nem pensava nisso tudo Sabe Sim E eu fiquei tão feliz Assim Sabe É um negócio tão pequeno Assim Que Para mim Quando eu falava Fica na casa delas E contava minhas histórias E dividia E quem diria Que essas histórias Motivaram elas também A fazerem alguma coisa Do jeito delas Assim Sabe Não do meu jeito Não indo lá No campo de bugiados Mas quando deu a oportunidade De elas conseguirem retribuir Para o país Em que elas estavam Aprendendo alguma coisa Sabe E para essas pessoas Isso eu achei incrível E elas encontraram A forma delas Para retribuir Eu acho ótimo Que você conte também Várias histórias Assim Para a gente Porque as pessoas Elas têm uma ideia Muito fixa De que às vezes Você ser um voluntário Você praticar Alguma ação solidária Está envolvido A ideia de Muito dinheiro De que você tem que estar Você tem que ser rico Para ajudar Tem que estar super preparado Super preparado E na verdade não O poder de transformação Ele não vem em valor No sentido de dinheiro Espécie, moeda Mas do próprio espírito O que você tem Para retribuir? Alguma coisa que A gente Nada acontece por acaso Então tudo que A gente aprendeu Nossas habilidades E as nossas habilidades Também é muito questionadas Para mim Que a gente tem Infinitas possibilidades A gente que não dá Oportunidade de se descobrir Acho que a gente tem que usar Tudo isso que está Dentro da gente E usar isso sim Para contribuir Então é Cada um do seu jeito Cada um do seu jeito E transformando Com certeza Eu acho que Um dos principais pensamentos Que as pessoas de casa Assistindo esse vídeo Também devem ter É assim Você coloca Muitos obstáculos Para uma coisa Que é tão simples As vezes você acha Nossa Vamos supor Uma criança Ela quer ganhar O brinquedo do ano Ela quer Algo de material Você não Você chega Com um pedaço de papel Faz uma brincadeirinha E pronto A criança já está Feliz da vida Deu atenção Deu atenção Um carinho Eu acho Muito incrível Essa história Essas são Tem várias Mas essa é uma Das histórias Que as vezes Eu esqueço De contar Mas eu falo Como é incrível O que a gente Pode fazer E assim Você faz A viagem De uma forma Econômica Então quebra Todo aquele pensamento Fixo De que para viajar A gente precisa Ter dinheiro Ou precisa Se planejar Por anos Você esquematizou Diferente A sua viagem E dentro disso Eu gostaria Que você desse Algumas dicas Para as pessoas Que pensam viajar Como foi A sua primeira viagem O seu primeiro mochilão Foi tudo Preparadinho Você se resguardou De inúmeras formas Ou você decidiu Não, eu vou viajar Como é que foi? Conta um pouquinho Essa foi A minha primeira viagem Foi bem engraçada Que eu nem mochileira Eu era E simplesmente Bom, aconteceu Uma coisa triste Na minha vida Que eu perdi minha mãe E aí Eu simplesmente Avisei meu pai Eu falei Bom, pai Semana que vem Eu estou indo Para Lima E ele me perguntava Como assim Semana que vem? Tipo, para Lima Eu falei assim Ah, eu vou aproveitar As férias Da faculdade E eu vou para Lima Que eu tenho uma foto Da minha mãe lá E eu falei Tem uma mensagem Da minha mãe Lá em Lima Louca, né? Tem uma mensagem Da minha mãe E ele falou Mas com que dinheiro? Eu falei Não, pai, tranquilo Eu tenho 400 dólares Ele Como assim 400 dólares? Como você sabe Eu ficava 30 dias Com 400 dólares Assim, pai, tranquilo Todo dia eu vou escrever No caderninho Quanto que eu gasto Sim Quando der 200 dólares Eu volto Então pode ser Que eu não chegue em Lima Mas quando der 200 dólares É porque, né? Eu 200 para ir 200 para voltar Beleza Ele me disse E aí, você vai fazer o que? Eu falei Ah, eu vou pegar lá Um trem Chama trem da morte Ele, como você vai ver Um trem da morte? Um trem da morte, filha Que tranquilizador Que hoje me falaram Que tá super moderno, né? Mas na época que eu fui Não era da morte Mas era bem, né? Eu tô falando isso Há 14 anos atrás Era ali Pense na vida É E ele, não Deixa eu dar uma passagem Pra você Foi assim, pai Nada de avião Eu quero tudo ir por terra E aí eu comecei Entra essa minha viagem Como se fosse Vim pra cima Esse ano que vem Eu não sabia o nome de nada Eu não sabia nem que existia O salário de Uyuni Então eu sabia só Santa Cruz de Lanciera Cusco Lima E Machu Picchu Tipo, só isso que eu sabia Não sabia nenhuma cidade no meio Não falava nem Olá, que tal Não sabia nada de espanhol E eu falei Eu vou Né? Com esses 400 dólares E aí o resumo dessa história Que, né? Na verdade é bem longa Assim, assim Minha jornada Pra economizar dinheiro Eu vi um restaurante Fechando com uma varandinha Eu falava Moço Eu sei que você tá fechando O restaurante Mas tem como eu dormir No chão da sua varanda Aí amanhã de manhã Quando você for embora Eu já vou embora junto Eu juro que eu não vou mexer em nada É que eu não tenho dinheiro Pra dormir E se você quiser Eu posso te dar um dólar Assim A gente, um dólar É E ele, né? Óbvio que ninguém aceitava Mas eu comecei a dormir Então, nas varandas Até pra ficar segura Que eu tava sozinha Assim, em alguns casos Nenhuma vez eu comei em restaurante Nenhuma vez Não tinha dinheiro, né? Pra comer Então, toda vez Eu comia na rua Algum salgado Alguma, sabe? Alguma coisinha assim Ah, sim, sim É, mas restaurante Por, sei lá, 10 reais Era muito dinheiro Pra quem só tinha 400 dólares, né? Mais os transportes E transportes também Eu só chorava os preços, né? Ficava barganhando Hoje eu não sei se é tabelado ou não Mas na época Dava pra barganhar muitos preços, assim E eu só peguei ônibus local Então, eu nunca peguei Ônibus de turismo também Então, nem que fosse pra pegar 10 ônibus locais Eu pegava 10 do que um direto de turismo Porque era bem mais barato E eu conseguia negociar mais E ele falou Você tá querendo fazer o seu salário? Eu não tô Mas amanhã Hoje eu quero descansar Quero tomar um banho e tal Ele, não Entra aí no jeep Eu falei Tá, mas você faz por quanto? Aí ele Pra você eu faço por 40 Sim Aí enterei Aí no jeep e fiz E nessas são Eram o quê? Acho que uns 4, 5 dias E aí com comida Com transporte Então assim Fui economizando No final depois eu entendi que Essa viagem foi uma mensagem Que hoje repercute O que eu sou hoje, né? E por que eu viajei tanto Depois dessa primeira viagem Eu não tinha planejado nada Mas nada Eu não sabia nem o nome das cidades Não sabia quanto ia ficar Não sabia nada Eu não tinha muito dinheiro Sim Não falava nada de espanhol Mas nada de espanhol Eu não tinha nenhum preparo físico Pra fazer qualquer coisa Que fosse, né? Trilha ou desafiador E tudo isso me provou Que quando a gente realmente quer A gente consegue Naquele momento eu entendi Que essa era a mensagem da minha mãe Pra mim, sabe? Que eu ia conseguir fazer tudo o que eu quisesse Era só realmente querer Ter muita força de vontade, assim, sabe? De fazer as coisas que ia acontecer E a partir desse momento Então, assim Eu descobri que o mundo era meu Mamãe me ensinou que o mundo era meu Meu, é meu Tudo meu O que eu vou fazer agora Vamos dominar o mundo? Nesse momento eu entendi Que não precisava de tudo isso, sabe? Óbvio que isso Tô falando naquela época 14 anos atrás Em que hoje Não tinha os blogueiros contando Que dá pra viajar com nada As pessoas não falavam As pessoas nem sabiam Nessa volta ao mundo, né? O round the world ticket Nem existia isso, né? E depois dessa viagem do Peru Aí eu fiz a volta ao mundo O round the world ticket, né? Que nem saía do Brasil na época Fui até Londres pra poder fazer Paguei 2 mil dólares em ticket na época Pra fazer três continentes Caramba, sim E aí começou, sabe? Toda uma história Toda uma jornada Toda uma jornada Sabe? Assim, de viajar barato E de entender que a viagem Era muito essa conexão com as pessoas Será que o dinheiro realmente Ele é crucial? Assim, ele é importante, sabe? Você visite um pouco Você falou que dá pra viajar Tem gente que viaja sem dinheiro nenhum Sim Mas, sabe? Dá pra fazer uma viajinha bacana Gastando menos A gente tem plataformas muito boas, né? RealPacks Tem o Worldpackers Tem outras plataformas Em que você consegue Workaway Em que você consegue procurar Formas de viajar Em que você trabalhe um tempo E você aprende a língua local Quando você tá trabalhando Então, acho que existem outras formas De você viajar E que, sabe? Desmistificam um pouco Ah, eu preciso de tantos mil reais Não sei Será que eu preciso de tantos mil reais Pra viajar? Vai muito da sua intenção Com a viagem, né? Isso O que você quer Experiência Experimentar nos lugares Quer uma viagem de ostentação? Né? O que você quer Qual é a sua intenção? Quanto você tá disposto A gastar? O que você está disposto A vivenciar no lugar? Desmistificar um pouco O que é o viajar, né? O quanto que você realmente consegue Fazer alguma coisa Que seja o seu sonho Que tá dentro de você Essa vontade que tem Você é capaz Entender que muitos obstáculos A gente é quem coloca Isso, com certeza Em questão ao consumo Já que a gente tá falando Tanto em você poder viajar Gastando pouco Qual é a sua relação Com o consumo? Bom, na verdade Muita coisa mudou, né? Assim Primeiro, pra viagem em si Eu viajo com uma mochila Muito pequena Então, assim Acho que a gente não precisa de Ai, 50 blusinhas Sabe? 10 calças Não mexe nas blusinhas Não mexe nas blusinhas Não, nas 50 blusinhas não A gente não vai negociar Quem faz track já dizia O que é maravilhoso A própria viagem Você já queria um desapego Ainda mais quando você fica Um tempo fora Óbvio que tem uma mochila Que você não aguenta mais É aquela camiseta amarela Sei lá Mas o que eu falo assim A gente troca Sabe? Tem todos os brechós Eu comprei muita roupa usada Por um dólar Então eu trocava Minhas camisetas Assim, né? Porque desgasta, óbvio Eu usava sempre as mesas Eu lavo na mão A mochila sendo compacta Você consegue Desapegar de muita coisa A gente é muito apegado A sapatos A bolsa Então você faz uma mochila compacta Você desapega Disso tudo E quando você desapega É muito mais fácil Você falar Será que eu realmente Precisava daquelas Dez pares de sapato? Quando você começa a ver Que você consegue viver Com, sei lá Um chinelo Um tênis Numa viagem Você muda a forma De você, sabe? Querer consumir Então isso naturalmente Vai acontecer Numa viagem como essa Sabe? Assim, a sua forma De pensar realmente Se você precisa disso tudo Tipo Bangladesh Né? Sim E eu tive contato Com algumas pessoas Que perderam famílias Num prédio que desabou Que foram mais de duas mil pessoas Que morreram, né? No Rana Plaza E essa fábrica Produzia roupa Para grandes marcas europeias Não faz sentido Eu, Angelina Comprar uma roupa Dessas marcas Não estou questionando Se você compra Eu não vou te julgar Por isso, né? Mas é uma escolha sua É uma escolha minha Com certeza Então, adicionado ao fato De que você entende Que você não precisa de tanto Para ser feliz Que com aquela sua mochilinha Você consegue sobreviver Você começa a entender a realidade Por trás de tudo que é feito A partir do momento que eu trabalhei Numa fazenda orgânica E você pega a maçã Sem agrotóxico Sem, sabe? Todas essas mudanças genéticas Você come a maçã Você come a maçã E tem sabor de maçã Não é isopor Você entende que O sabor da comida Por trás E o trabalho Que cada agricultor orgânico tem Para produzir aquilo Então, você deixa de questionar Aquele alface Que num supermercado Custa em promoção Um real e cinquenta ou dois E você vai pagar quatro reais Sabe? Ah, mas eu dobro Angelina no orgânico Tudo bem Mas se você gastar tanta besteira Comprar um chiclete de dois reais Já deu a diferença ali Sim Sabe? Então, quanto que é o dois reais? A forma de consumo mudou muito pra mim Porque eu entendi a realidade Por trás de uma comida Por trás de uma fábrica Na Índia No Bangladesh Na China No Cambódia No Cambódia, né? Então, por trás dessas marcas Então, acho que A gente pode mudar também A nossa forma de consumo Sabendo que por trás Tem essas pessoas Que trabalham o mês inteiro ali Pra ganhar Pra viver o quê? Com dois dólares por dia Por dia Dois dólares por dia Então, é Eu acho que Essa é a importância De a gente Abrir os olhos Numa viagem como essa É muito lindo Ver uma praia paradisíaca, né? Ver uma igreja ali Daquela época, né? Sei lá, renascentista Não sei Tudo isso é muito legal Eu acho que é importante Faz parte da cultura Mas Por que não a gente Prestar atenção na realidade Como ela é Em outros lugares E que afeta a nossa realidade Hoje, né? Então Pra vocês que ficaram interessados Nessa questão do consumo Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo De um documentário Que eu achei muito interessante Que fala sobre A produção de roupas Sobre o verdadeiro valor Das roupas E quando a gente fala em valor Não é só esse valor Que chega até o cliente final Mas na construção Na confecção O próprio algodão O próprio algodão Em toda Em todo o processo Que faz com que a roupa Chegue até você Que é uma coisa Pra se conscientizar, né? E é isso Eu espero que o pessoal De casa tenha se emocionado Tanto quanto eu Aqui Porque a Angelina Já me fez chorar bastante Por fora Aqui pelos bastidores Ela me contou Algumas histórias Infelizmente Eu não vou conseguir Colocar todas Na entrevista Mas Eu posso deixar Os contatos Se a Angelina Quiser disponibilizar Ah, com certeza Só me buscar lá No Facebook Eu ponho o link Pra vocês Eu realmente Fiquei muito emocionada Com essa entrevista Eu acho que quando Existe esse encontro De alma De pessoas Que estão no mesmo Sabe? No mesmo movimento Querendo as mesmas coisas Eu acho que nós somos Muito mais fortes E com certeza Podemos fazer muito mais Pelo mundo Muito obrigada Pode dar um abraço A Angelina Pode dar um abraço